Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior e eu estou muito feliz por estar aqui com você novamente. Irmãos, hoje vai ser muito especial, eu não tenho dúvidas disso. Eu vou trazer aqui uma palavra que vai te mostrar o seu propósito. Muitas vezes a gente fica se perguntando, né? O que será que eu devo fazer para que Deus se agrade de mim? O que será que eu devo fazer como ponto principal de forma que eu esteja cumprindo a vontade de Deus na minha vida? Eu vou te revelar exatamente isso e eu vou te falar aqui sobre um homem que viveu plenamente o seu chamado. Eu tenho certeza que você vai se inspirar na vida dele e você vai ser muito edificado no vídeo de hoje, tá bom? Irmãos, antes de começarmos, eu só peço que vocês se inscrevam no meu canal, é muito rapidinho, só clicar aqui no botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ativa esse sininho aí e depois você seleciona a opção todas, pra você não perder nenhum vídeo que eu colocar, lembrando que todo dia, cinco horas da manhã, eu faço a oração da manhã e depois a oração da noite, às seis horas da noite e tem sido maravilhoso. A Bíblia diz, irmãos, no salmo de número um, que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite e é exatamente o que a gente tem feito aqui, é por isso que nós temos sido bem-aventurados, nós temos sido pessoas felizes de verdade, eu sei que talvez você está aí e você ainda não teve uma transformação, mas abra o seu coração, deixe de lado o preconceito, aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando apenas de Jesus, que é o filho de Deus que pisou nessa terra, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e agora Jesus está vivo. Olha, irmãos, todos os outros líderes de religiões, de pessoas importantes, todas elas morreram e lá no túmulo delas está escrito que elas morreram o dia tal, mas ninguém achou o túmulo de Jesus, ninguém achou o corpo dele, justamente porque Jesus ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar, porque depois dele, todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus como seu senhor e salvador, vai morar no céu com ele. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Amém? Irmãos, a minha vida mudou depois que eu entreguei minha vida pra Jesus. Eu era uma pessoa assim, que tinha um vazio enorme no peito, eu sempre conto aqui o meu testemunho pra edificar a vida de vocês. Então, se Jesus me deu um sentido, um propósito na vida, eu quero é que vocês também vivam isso, experimentem da mesma alegria, da mesma paz, da mesma presença. Amém? Irmãos, eu quero ler com vocês um versículo que Jesus disse lá em Mateus capítulo cinco, versículo treze. Olha só o que Jesus falou, olha que interessante. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais nada. Irmãos, aqui Jesus tá falando para os discípulos. Olha o que é interessante, ele falou, vocês são o sal da terra. Irmãos, a gente sabe que na hora de temperar uma comida, um pouquinho de sal ali ó, já faz toda a diferença, não é verdade? Uma comida sem sal é sem graça, não tem vida, não tem cor. Da mesma forma, irmãos, nós somos o sal da terra, nós somos aqueles que temperamos o mundo. Da mesma forma, o sal antigamente, ele servia para não deixar uma carne apodrecer. Da mesma forma, o mundo apodreceria no pecado, se não fosse a igreja do senhor implantada nessa terra. Se não fosse eu, você que seguimos Jesus verdadeiramente, dando o exemplo pras pessoas, vivendo na luz, caminhando na luz e mostrando o caminho pras pessoas e o caminho é Jesus, amém? Mas se a gente perder o nosso testemunho, a nossa transformação de vida e a gente simplesmente começar a viver igualzinho as outras pessoas, aí Jesus está falando, o sal perdeu o seu sabor, não existe mais razão pra esse sal continuar aí, ele vai ser jogado fora e pisado por aqueles que passam, porque já não serve pra mais nada. Irmãos, o cristão, ele tem que entender que quando ele entregou a vida pra Jesus, ele nasceu de novo e a Bíblia diz em João cinco, dezessete, que agora todas as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, tem que ser uma nova mentalidade, um novo coração, agora nós devemos viver, não pra nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós, amém? Nós devemos viver para o reino de Deus e por isso, irmãos, quando alguém se desvia, sabe o que acontece? Ela é humilhada pelas pessoas, as pessoas pisam, as pessoas humilham, porque o próprio inimigo usa as pessoas, sabe? Para nos desencorajar, eu sei que você aqui hoje talvez tá me ouvindo e você se afastou dos caminhos do senhor e agora você tem uma dificuldade enorme pra voltar, porque às vezes o seu esposo não quer que você vai pra igreja, a sua esposa, irmãos, isso é muito triste, mas ao mesmo tempo, você tem que entender que você errou e é você quem deve voltar para os braços do pai. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele contou que o pai ficou esperando, o pai tinha muita saudade, amava o filho, mas ele deu a liberdade para o filho e é somente quando o filho decidiu voltar, é que o pai foi correndo abraçá-lo, mas a decisão partiu do filho, o pai não foi em busca do filho, entendeu irmãos? Então, nós precisamos entender que nós devemos viver em santidade, em obediência a Deus, é isso que traz o sabor pra nossa vida e pras pessoas a nossa volta. Sabe as pessoas que estão a sua volta aí, elas criticam você, elas zombam de você, da sua fé, mas irmãos, no fundo, vamos falar a verdade aqui, essas pessoas queriam ser que nem nós, elas queriam ter a mesma fé que nós temos, a vida reta, a vida abençoada, a família que nós temos, irmãos, é por isso que o sal não pode perder o sabor, o cristão sem santidade é uma tragédia, é uma bomba relógio que vai explodir a qualquer momento, presta atenção, o cristão quando ele se desvia, ele ele afasta não somente a sua vida de Deus, mas os outros também, ele se torna uma pedra de tropeço e as pessoas começam a dizer, ah, por isso que eu não me converto, por isso que eu não mudo de vida, olha lá o fulano, ele fala tanto de Deus, chega em casa, bate na esposa, ele fala tanto de Deus, mas fica aí envolvido com prostituição, tanta coisa errada, com roubalheira, mentira, fofoca, irmãos, o sal não pode perder o sabor, amém? Então, guarde essa palavra no seu coração e escreva aqui embaixo que eu já vou continuar essa mensagem, escreva aqui, Deus, eu quero ser luz neste mundo ou então, Deus, me usa nessa geração, escreva aqui, isso vai incentivar outras pessoas, tá certo? Irmãos, aí eu tava lembrando, né? De um homem que esse homem realmente, ele se converteu de verdade, sabe quando a gente olha muitas vezes os famosos, né? Celebridades da nossa época que dizem que converteu, mas aí continuam fazendo shows, eles não querem perder o cachê, é claro, eles continuam vestindo roupas indecentes, continuam no meio onde já não, não cabe mais, não combina mais que eles estejam ali, sabe? É claro que nós não devemos nos afastar totalmente das pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado, mas a partir do momento que a gente perceber que aquilo não tá sendo benéfico mais, você prega, as pessoas não querem ouvir, aí então você tem que parar de jogar pérolas aos porcos, você tem que seguir em frente e quem quiser te acompanhar que esteja do seu lado, tá bom? Às vezes vai ser necessário sim você romper com amizades, mas eu tava falando aqui das celebridades, né? Às vezes a gente tem dificuldade de acreditar que a pessoa se arrependeu, se converteu, porque ela não dá frutos, ela não demonstra, mas tem um homem na Bíblia que esse homem, ele tinha tudo pra desfrutar dos prazeres deste mundo e esse homem é Moisés. A Bíblia fala que Moisés, ele cresceu no reino do Egito, era o reino mais poderoso da época, era um homem cheio de poder, de palavras, um homem muito sábio, muito inteligente e não somente isso, ele tinha as riquezas do Egito ao seu dispor, Moisés como ele cresceu como filho de faraó, o que aconteceu? Ele tinha as mulheres que ele queria, ele tinha dinheiro, ele tinha fama, poder, todo mundo admirava ele, só que irmãos, quando ele descobriu que na verdade ele era um hebreu, ele fazia parte do povo de Deus, ele então decidiu estar do lado dos crentes, vamos assim dizer, ele escolheu estar do lado dos judeus na época, dos hebreus, mas trazendo pra nossa realidade que hoje, nós também precisamos fazer a nossa escolha, eu tomei a decisão, eu vou andar com cristãos, de verdade, eu vou andar com crente, pode chamar do que você quiser, eu vou andar com seguidores de Jesus, eu não vou andar com qualquer pessoa, foi uma escolha que eu fiz, por quê? Eu percebi que muitas pessoas, mesmo estando na igreja, irmãos, ainda tinham o linguajar indecente, muitas piadinhas promíscuas, de mau gosto, a Bíblia diz, o próprio Jesus disse que as palavras, elas revelam o que está no nosso coração, se você quer conhecer uma pessoa, procure ouvir o que aquela pessoa diz, aquilo que sai da boca dela, sabe, irmãos? E aí, eu fui ficando triste, vendo muitos jovens da igreja, muitas pessoas que estão na igreja ali, mas queriam as coisas do mundo e como eu tinha acabado de chegar do mundo, eu tomei uma decisão, eu vou andar somente com aqueles que são de oração, que gostam de ler a Bíblia, pessoas que andam realmente com Deus e dão bom testemunho, esse é o principal, não adianta só orar, não adianta ler Bíblia, tem que praticar o que aprendeu. E aí, então, eu tomei essa decisão de estar do lado daqueles que vão caminhar com Jesus, eu espero que você faça isso também, eu só vou ler pra você aqui, nós já vamos orar em seguida, olha o que está escrito, Hebreus capítulo onze, o versículo vinte e quatro, vinte e seis, olha o que diz, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado, ele considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a sua grande recompensa, amém? Será que você consegue tomar essa decisão hoje? Você tem coragem de abrir mão do pecado, abrir mão desses contatinhos que você tem no seu celular pra seguir Jesus? Irmãos, tem pessoas que elas, talvez não é pecado você conversar com elas, mas aquilo não vai agregar em nada e a Bíblia diz em Hebreus capítulo doze, no capítulo seguinte desse versículo aqui, está escrito assim ó, que nós devemos abrir mão não somente do pecado, mas também dos embaraços dessa vida, porque senão nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus, o propósito que ele tem pra nós. Então, resumindo toda a história, irmãos, eu lembro que eu te falei lá no começo que eu ia revelar o propósito da sua vida, o propósito da sua vida é você andar em santidade, é você andar em obediência. A Bíblia diz que Deus não nos chamou para imundícia, para a podridão do pecado, mas Deus nos chamou para a santificação, porque sem ela, ninguém verá a Deus. Se você quer ver Deus agindo na sua vida, na sua história, no seu dia a dia, ande em santidade, seja fiel no seu casamento, pare de mentir, pare de ficar fazendo fofoca, pare de se alegrar com a desgraça dos outros, pare de invejar a prosperidade dos outros, pare de ficar se comparando, vamos nos santificar, irmãos, porque a Bíblia diz que se nós nos santificarmos, o senhor fará maravilhas em nossas vidas, amém? Aqui nós vemos o exemplo de Moisés, ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que ficar praticando o pecado, usufruindo de uma vida passageira nesse pecado, uma vida que passa logo, irmãos, quando eu olho esses celebridades, não só isso, pessoas que estão atoladas no pecado, eu fico pensando, olha, essa pessoa tá, ela tá desfrutando de coisa boa nesse mundo, porque o pecado é prazeroso, é bom, não é verdade? Se não fosse bom, irmãos, não tinha crente desviado, o pecado é saboroso, é prazeroso, mas depois dá uma dor de barriga, irmãos, depois o pecado, olha, ele causa uma dor, um sofrimento, uma uma culpa, irmãos, aí é só Jesus, só a graça dele pra nos lavar, pra nos purificar. Então, fora isso, irmãos, a pessoa que vive na prática do pecado, ela causa destruição pra sua própria vida e o que dirá da vida eterna? Nós precisamos nos santificar, irmãos. A salvação é pela graça, é por meio da fé, mas é necessário que nós vivamos como seguidores de Cristo, andando nos caminhos dele, amém? Glória a Deus, você entendeu essa mensagem? Eu peço então que você agora, você vai fechar os seus olhos e no final dessa oração, compartilhe quantas pessoas precisam ouvir essa palavra hoje e Deus conta com a sua ajuda. Eu sei que eu sozinho não vou dar conta de pregar pra tantas pessoas, mas você pode compartilhar esta oração e Deus vai te usar na vida dos seus parentes, seus familiares, tá bom? E quando você compartilhar, escreva uma mensagenzinha no WhatsApp, olha, Deus tocou no meu coração pra você ouvir essa oração hoje. Aleluia. Agora eu vou ungir as minhas mãos com a com o óleo da unção e eu quero eu quero que você feche os seus olhos, que eu vou ungir você. Ainda que a distância, eu creio que o enfermo será curado, o doente, aquele que estava afastado, vai voltar hoje para a presença do pai, amém? Abra o seu coração e clame a ele. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença maravilhosa, eu te agradeço por este momento de fé, de oração. Pai, eu coloco diante de ti, a vida deste irmão e desta irmã, essas pessoas, meu Deus, que estão aqui orando comigo, essas pessoas que muitas vezes estão desanimadas, cansadas da batalha, muitas vezes cedendo ao pecado porque estão frustradas, se sentem mal amadas no casamento, oh meu Deus, quantas pessoas agora estão tristes, porque não são reconhecidas, valorizadas dentro de casa e aí então elas ficam pensando no pecado, pensando em maneiras de aliviar esse sofrimento, mas senhor, eu te peço aqui agora, não nos deixe cair em tentação, assim como Moisés, ele poderia ter desfrutado daquilo que é mais fácil, ele poderia ter preferido o caminho do pecado, que é muito mais prazeroso, mas ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Oh senhor, como é bom, meu pai, andar nos teus caminhos, mesmo quando a gente está no deserto, mesmo quando a gente chora, é ali que a gente sente a verdadeira paz que só o senhor pode dar e por isso eu estendo as minhas mãos agora, senhor e eu te peço, libera a paz, dê-nos a paz, senhor, sobre cada um que está me ouvindo agora, oh senhor Jesus, eu te peço, cura, senhor, as feridas emocionais, feridas da alma, oh senhor Jesus, tira com a mão toda a dor, essa menina que largou do namorado, esse rapaz que caiu em pornografia, caiu na prostituição e agora se sente a pessoa mais suja do mundo, Jesus limpa esse coração agora, liberta Jesus essa mulher que muitas vezes está presa em conversas no WhatsApp, muitas vezes se envolvendo com homens casados, pai, tem misericórdia, senhor, oh meu Deus, eu te peço, santifica o teu povo hoje, santifica-nos, oh Deus, oh meu Deus, liberta essa adolescente que muitas vezes é rebelde dentro de casa, não obedece os pais, a tua palavra diz que devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra, senhor, nos ajude a sermos seguidores verdadeiros de Cristo e neste momento eu oro também pelos enfermos no corpo físico, pessoas que estão acamadas, doentes, com diagnóstico médico negativo, pessimista, Jesus, eu te peço agora, coloca a tua mão, tu és o médico dos médicos, cura essa pessoa, senhor, cura meu pai, vai passando a mão, Jesus, da cabeça a planta dos pés, acampa os teus anjos, envia os teus anjos ministrando a cura, faça Jesus a cirurgia, se for preciso, coloca a mão sobre o médico, unge, senhor Jesus, cada um desses profissionais que vão operar essa pessoa, faz o teu milagre, Jesus e desde já nós te agradecemos e te pedimos, escreve o nosso nome no livro da vida, salva-nos, Jesus, liberta-nos, oh pai, de todo mal, de toda opressão e que o senhor nos dê a paz hoje e sempre, é em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso, eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado jornada da fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando e o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.